Você quer ganhar uma camiseta do VPFI, modelo 2020, totalmente de graça, for free, sem pagar nada por isso? Você está prestes a participar do primeiro sorteio de uniformes VPFI, cara. A gente vem fazendo ano após ano o nosso uniforme e temos fama de ser o uniforme mais bonito da cidade. Não sei porquê, né? É, nosso design é o cara, entendeu? Vou pegar ali a de 2017 pra você ver, pera aí. Essa daqui é a camiseta da versão 2017. Tinha o logo aqui lateral, a nossa Statue of Liberty e tinha o nome aqui nas costas, ok? Cara, caprichada, né? Ela era daquela jogada mais minimalista, com poucos detalhes, entendeu? Agora eu vou pegar a 2018 pra você ver, pera aí. Essa daqui é a nossa versão 2018. Você percebe que a gente mudou a cor dela, né? Antes ela era white, agora ela ficou blue. Agora não, né? 2018, tá meio atrasado. Mas mudou a coloração. Logo lateral, Statue of Liberty, name, ok? Agora curte só a evolução que a gente teve pra 2019. Não saiu, não saiu na cama, não. One Eternity. Chega! Pega, quase que eu caio. Você fez? Então, galera, essa daqui foi a queridinha de Guariba City. Quando a gente lançou essa daqui, até quem não era aluno, até quem era aluno de outras escolas... É, de você mesmo que eu tô falando. Você sabe, né, de que eu tô falando, né? Você sabe, não sabe? Opa! Tá bom. Bom, olha só, muito mais detalhe. Aqui nós já temos o brasão, VPFI. O nome já diz tudo. Você pode falar inglês. E lá atrás nós temos o que aqui mesmo? É só o nome só? Teacher Du. Teacher Du, que no caso sou eu, né? Ainda bem que você não pegou a Teacher Du. É verdade, eu ia pegar ela, mas tudo bem. Então, essa era a versão mais recente. Ah, e chegou em dezembro, cara, meus alunos falaram assim... Teacher, por que você não faz uma Special Edition de Natal e tal, um negócio legal? Vem aqui, mano, chega junto aí. Chega junto. Vai mostrando pra galera enquanto eu faço o Striptease aqui. Dá uma rodadinha, igual o frango assado, o leitor. Ó, o petzão aqui. Né? Pai. Pá. Sim, então, o Papai Noel. O Tchan. Ih, cadê aquele? Pô, não tem nome atrás, não? Aqui tem atrás. Essa não tem, não. Tá escrito o nome já diz tudo. Você pode falar em inglês. Pois é. É, ué. Chegou dezembro, o que aconteceu? O que aconteceu em dezembro? Special Edition. Special Edition. Special Edition? Special Edition. É isso, então dá uma olhada. Petwork, igual o Juan falou. Atrás já o nome personalizado. Não, o nome personalizado, não. O nome já diz tudo. Você pode falar em inglês. Com, né? E mais uma vez, abalamos a cidade de Guariba. Mais uma vez. A gente vendeu 137 camisetas Special Edition. Em um dia. Um dia. Eu tô falando de 24 horas, tá? Chupa a concorrência. O maluco é brabo. Agora, não tenho a nova aqui. Ô, peraí que eu tô fora do vídeo. Não tenho a nova aqui. Bom, eu vou tirar essa. Não, eu vou ficar com essa aqui, né? Porque é a última, né? Tá. Não tenho a nova ainda pra mostrar pra vocês. Mas vocês devem ter visto aqui na arte do canal, na miniatura do vídeo. Já tá a foto dela e tá rolando sorteio no Instagram nesse exato momento. Então, se você não foi lá, ainda você tá perdendo tempo. Cara, facinho pra você concorrer a esse sorteio. Você tem que marcar três nomes de amigo, beleza? Deixar o seu perfil público. E quanto mais amigo você marcar lá na postagem, mais você tem chance de concorrer e ganhar essa t-shirt, ok? Mas, na boa, pensa numa t-shirt bonita. É verdade. Bom, é isso. Então, olha só. Você já sabe como é que faz pra concorrer ao sorteio lá no Instagram, beleza? Também teremos o sorteio no Facebook, mas acredito que não vai ser ao mesmo tempo. A gente vai fazer primeiro no Instagram e depois no Facebook, ok? E vai lá. Pra concorrer é isso aí. Mas não vai esquecer de deixar aquele like aqui, porque o vídeo ficou da hora, né? Pô. Muito bom, entendeu? Isso! Imagina o trabalho que deu pra eu ficar sexy trocando e tal. Então, ó. Cara, já metralhe o like aí. Se inscreve no canal pra você receber as próximas notificações, beleza? See ya! Vip FI, a escola do futuro. Vip FI, inglês com diversão. Vip FI, é completo pra você. Tem profissionais e o melhor atendimento. Quer falar inglês? O seu futuro começa aqui. Vip FI, muito mais que uma escola de inglês.